Consoante o provimento conjunto 75-2018 avos, recolhimento das custas judiciais, taxa judiciária e despesas processuais, Minas Gerais, julgue a assertiva, na ação penal pública de competência originária da justiça comum de segundo grau, serão cobrados do acusado condenado, ao final, a taxa judiciária, as despesas processuais e as custas judiciais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 65. Na ação penal pública de competência originária da justiça comum de segundo grau serão cobrados do acusado condenado, ao final, a taxa judiciária e as despesas processuais, não sendo devidas as custas judiciais.